Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Nós sabemos que os protestantes têm uma visão complicada de Bíblia, mas tem alguns que passam realmente dos limites. Pasmo, um desses ditos pastores aí, disse que a maioria dos mendigos tem o dever de passar fome. Estranho que o mesmo não cita a Bíblia quando Jesus pede que os pastores deixem tudo e sigam ele. É curioso essa forma de se pegar o que quer da Bíblia e interpretar da forma que quiser e tudo mais. O comentário infeliz é esse. A maioria dos mendigos tem um dever bíblico, olha como ele fala, dever bíblico, de passar fome. Pois São Paulo diz a Tessalonicenses, se alguém não trabalha, que também não como. Agora, será que realmente os mendigos estão sem trabalhar porque eles querem, porque não têm alguma oportunidade? Lembrando que há pessoas que nem mendigos são, que não têm trabalho, que eles não podem trabalhar, não têm como. Então eles devem passar fome também. A realidade no Brasil, acho que esse pastor aí que idolatra bastante Bolsonaro, não viu o seguinte. 11 milhões de brasileiros estão desempregados. Confira setores com oportunidades. Aqui é um local que está dando uma guia para oportunidades. É isso que nós temos de desempregados. É um estudo. E 19 milhões de brasileiros vivem com fome. Consequências na saúde são irreversíveis. Até pessoas que trabalham não estão tendo o que comer. Então, Deus está sendo um carrasco com essas pessoas. O dever bíblico, etc., que você diz, não se aplica. Se uma pessoa está passando fome, não está trabalhando, eu já posso as prejulgar, como os mendigos, chegar e olhar nas ruas. Nossa, está largado ali, é mendigo, não quer trabalhar. A maioria deles tem que passar fome mesmo. A fome, ela leva à morte. Leva à dor e sofrimento. Não posso desejar isso a quem não tem como trabalhar em uma pessoa realmente largada de lado. Cadê que esse pastor vai oferecer um emprego a esses moradores de rua para lavar uma calçada, fazer algo do tipo? Essa falsa caridade, esse falso modo de interpretar a Bíblia, desses sujeitos, levam cada vez mais as pessoas ao erro. Levam cada vez mais as pessoas a ver a sociedade de uma forma absurda. E a realidade que nós vemos dos pastores por aí, infelizmente, que se metem na política, é complicada. O vídeo que pediu propinas em Bíblias. Propinas em Bíblias. Pois é, eu acho que o sujeito deveria cuidar mais do lado dele do que ver a quem ele mal consegue prestar e mal quer prestar um auxílio de ajuda. Aí vem a pessoa perguntando, mas onde está na Bíblia que eu devo alimentar os famintos? O exemplo de Jesus foi esse. Multiplicar os pães. Passagem que se você der algo, está fazendo um favor também a Deus. Eles que vivem aí falando sobre judaísmo e etc. O que realmente tem na Bíblia sobre isso? Sobre a passagem sobre fome e etc. Pegando o Evangelho de São Mateus 25. Os justos lhe perguntaram, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e fomos te visitar? Responderá o rei. Em verdade, vos declaro. Todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos, meus pequeninos, foi a mim que o fizestes. E ele voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá. Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Era peregrino e não me acolhestes nu e não me vestisses enfermo e na prisão não me visitastes. Também estes lhe perguntarão, Senhor, quando foi que tivemos com fome, com sede, peregrino, mu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá, em verdade, vos declaro. Todas as vezes que deixasteis de fazer isto a um dos meus pequeninos, foi a mim que o deixasteis de fazer. E estes irão para o cartigo eterno e os justos para a vida eterna. Esse pastor deveria ler mais a Bíblia de fato. Em vez de andar só com ela no sovaco. Nessa partilha, o Evangelho, deixa claro que temos também um dever de acolher o outro. Sem perguntar, sem querer algo em troca. É uma pessoa que precisa. Então eu tenho que chegar nela e, em vez de pão, dar pedra. A criticar, a julgar. Muitos desses, até mesmo que sejam, então, nessas denominações, nos bancos dessas denominações evangélicas, chegam ali, protestantes, aliás, chegam ali, viciados em droga, com alguns problemas. E até mesmo alguns ditos pastores se acolhem até bem. Na igreja católica nós vemos isso, muitos são acolhidos e tudo mais. Só que esse pastor, ele quer ser diferente. Ele quer pensar fora da caixa. E, aliás, usa até mesmo a Bíblia, a Sagrada Escritura, para justificar os seus pensamentos, sua interpretação. Vejam, meus irmãos, o perigo da sola escritura. O perigo de qualquer um querer interpretar a bel prazer das escrituras. Não é só porque a pessoa fala bonita que ela deva ser seguida. Ou que ela tem a razão. Nós vemos claramente que o que ele fala é uma coisa. E, realmente, o que o Evangelho diz, de fato, é outra. As pessoas que estão em situação de rua, atores de rua, digo-se, que seja o que for, eles necessitam do nosso apoio. Necessitam de nossa ajuda. Tem pessoas que não querem saber de nada em todo canto. E, então, devemos taxar a maioria dos medigos assim? Todos não prestam, vagabundos, etc. O que dirá de maioria desses pastores, até mesmo que se metem nas políticas? O que será? Vive o que a Bíblia prega? Pelo visto, não. O que a Bíblia pede é que você deixe tudo e siga a Deus para poder pregar. Cadê isso? Nós vemos a maioria dos pastores com carrão, olha Edil Macedo aí, Valdemir com Santiago, etc. Jesus estabeleceu Pedro e São Pedro para se guiar à sua igreja. Onde eles seguem Pedro? Em nada. Então, não adianta querer arrotar versículo aqui e acolá para chamar atenção. Ele conseguiu a mídia que ele quis, mas de um modo totalmente negativo. Será que ele consegue evangelizar realmente as pessoas, levar as pessoas para Deus, pensando assim? Não. De fato, não. E está aí, porque a sua escritura é uma falha grotesca, absurda. E somente temos uma igreja deixada por Cristo. Igreja Católica Apostólica Romana. Onde você vai encontrar a verdadeira interpretação e legítima interpretação das Sagradas Escrituras. Não espere um lobo querer falar para você sobre a Bíblia. Há pessoas muito qualificadas para falar sobre a Bíblia na igreja católica. Os padres, os bispos, os santos que passaram por ela. Há muitas pessoas que levam realmente uma vida de entrega a Deus. Não espere vir de pessoas que falem bonito, pessoas que façam show, etc. Culto, seja lá o que eles chamem, de vir algo coeso. Leia a Bíblia. Se entere mesmo a leitura das Sagradas Escrituras. A igreja sempre pede isso. Tantos padres que dão homenias, cursos, pôr de Bíblia, etc. Não dê ouvidos realmente a essas pessoas politizadas. Essas pessoas que querem usar Jesus para aparecer, para a política e até diminuir outras pessoas. Palavras todo mundo joga por aí. Agora, na verdade, você vai ver realmente quem é essa pessoa em suas ações. Fazendo, vivendo, aquilo que prega. E ouse ajudar mesmo aqueles que não compactuam sua fé, etc. Com o pão, com a ajuda, como o venerável Pio XII fez aos judeus. Lembrando muito bem sobre ele. Os tirou de uma situação horrenda, de morte, de fome. Os tirou mesmo eles não sendo cristãos, sendo pessoas que não reconhecem Jesus. Ajudou sem ver a quem. É isso que o cristão deve fazer. E é isso que leva também a evangelização de muitas pessoas. Que Deus abençoe a todos. Siga o canal. Compartilhe. Vamos rezar pela conversão desse sujeito. Que ele precise muito. Assim como muitos. Maria sempre.